A LGPD, além de trazer grandes desafios para as empresas, também trouxe várias oportunidades. Oportunidades de validar juridicamente modelos de segurança e tratamento de dados pessoais. Oportunidades no que diz respeito a gerar novos investimentos e a preocupação da própria empresa em temas ligados à segurança da informação e proteção de dados pessoais. Como diferencial, muitas empresas já estão buscando uma inconformidade com a lei de proteção de dados para trazer garantia e ser a primeira do setor ou do mercado, falando que o ambiente aqui está aderente a esses controles, a essas práticas de proteção de dados. O meu negócio está hoje em inconformidade legal. Legenda Adriana Zanotto